A CIDADE NO BRASIL Hoje a gente vai acompanhar algumas receitas da Cíntia Sanches Ela é uma jornalista, fotógrafa, mas se encontrou mesmo na cozinha A cozinha hoje é o sustento e o grande prazer da Cíntia Ela traz essa ligação afetiva com a comida desde muito criança Cresceu numa área rural em que colhia as leguminosas, as hortaliças Ali no quintal tinha ovos também E a avó materna veio da África como escrava E trabalhou como cozinheira numa casa de uma família importante em São Paulo Então ela traz um pouco dessas referências, dessa afrodescendência E também faz uma homenagem a um quilombo Uma comunidade quilombola que ela visitou no interior de São Paulo Na qual ela observou os velhos cozinharem Então a sabedoria de uma pessoa que tem conhecimento acumulado Então pilando a carne seca, colhendo a mandioca A coisa da criação dos porcos soltos no meio das crianças Que depois viram aquele torresmo, aquela barriguinha bem suculenta Então ela vai fazer alguns preparos que celebram essa cultura Um deles é um bolinho de cará com camarão seco e pesto de coentro Que faz uma certa referência ao acarajé Uma comida forte de representatividade dessa cozinha afro-baiana Depois ela passeia um pouco, inclina ali para Minas E traz uma receita de sobrecoxa de frango caipira com mamão verde E para encerrar faz um pudim de banana nanica e rapadura Olá, meu nome é Cintia Sanches, eu sou chefe de cozinha Eu estou aqui convidada do primeiro festival Sabor e Som E estou aqui para apresentar as minhas receitas para você Eu escolhi receitas de influência africana De um quilombo que eu conheci no Vale do Ribeira Que é o André Lopes E trago para vocês a primeira receita Abrindo a nossa entrada Um bolinho de cará com pesto de coentro Espero que vocês gostem Então gente, agora eu estou fazendo a mistura do cará ralado No leite de coco e na água Ele vai fermentar um pouquinho Está vendo? O amido está incorporando nessa mistura Ele vai ficar um pouquinho de molho Para soltar cada vez mais liga Aqui nessa nossa massa Agora eu estou fazendo a massa do bolinho de cará Eu aprendi esse bolinho de cará Lá no quilombo André Lopes no Vale do Ribeira As mães ancestrais Elas pegavam a goma de tapioca E adicionavam a massa ao cará Que ficou hidratando no leite de coco e na água Adicionado a goma de tapioca A gente vem e faz uma mistura sutil Onde tem muito amido Então significa que essa goma de tapioca vai hidratar Hidratando a goma de tapioca A gente vem e adiciona um pouquinho de sal Para dar tempero, aroma no nosso bolinho Porque é importante, né? Mexe bem Está vendo que solta uma liga? Olha isso E agora ela vai descansar mais um pouquinho Agora que já passou uma hora Olha a textura da nossa massa Olha que bacana Ela ficou bem elástica Isso significa que, na verdade, a tapioca já inchou Já incorporou a água O cará já hidratou totalmente A massa está bem elástica E agora, para dar a liga e o ponto certo Para virar bolinho A gente vai adicionar a nossa farinha Vem, Tainá Vem aqui Vem conhecer a galera Olá Tainá, faz um favor para mim Adiciona a farinha Isso Perfeito Agora a gente vai dar a liga no bolinho É importante, olha Esse ponto Pode vir um pouquinho mais de farinha Tainá Pode despejar tudo E, ó Esse é o ponto do nosso bolinho Olha só a massa Como ela vai ficando uma textura um pouquinho diferente Ela vai perdendo Aquela gosma E vai se incorporando A tapioca A farinha de trigo O cará O leite de coco Que dá um mega aroma na nossa massa E agora ela descansa só mais um pouquinho Para daqui a pouco a gente virar as bolinhas e começar a fritar Tá bem? Até daqui a pouco Descansada a massa Olha que bacana Agora a gente vai soltar E olha a massa Como tá desgrudando, ó Agora Ela já vai Dar a nossa liga no bolinho Vamos começar a fritar A gente vai começar a enrolar ele Ó Vamos pegar a massa Já tá bem E enrola o nosso bolinho Outra coisa Uma dica Coloca a farinha na mão Ó Farinha Vem E pega a massa A chefe vai ficar cheia de farinha Só pra agradar a vocês Sensacional E enrola o bolinho Olha que bacana, ó E deixa o bolinho bonito Porque estética A gente come com os olhos Então, gente Agora a gente vai aquecer o óleo na frigideira Agora é um passo importante Só a mistura de dois óleos Pra dar sabor ao nosso bolinho Primeiro o óleo de soja Que vai na nossa frigideira Que já tá pré-aquecida Óleo de soja 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 E na sequência A gente entra com o dendê Quase uma baiana Da baiana Servindo o lacarajé Vamos deixar aquecer E agora a outra dica Pra aromatizar esse nosso óleo Quebra o alho E incorpora Aromatizando o nosso azeite E óleo de dendê Então, ó Vamos dar um formatinho novamente no bolinho Ó Reparem aqui na minha mão E ó Uma dica também, hein? Pra não se queimar Coloca o bolinho na escumadeira E introduz no óleo Certo? E aí o segredinho, hein? Vai mexendo Vai mexendo Olha a minha mão aqui Enrola o bolinho novamente Coloca ele na escumadeira E vem na frigideira Vem na frigideira? Dá uma voltinha com ele, ó Um passeio As crianças adoram Aqui, ó Eu tô tirando o bolinho Dessa mistura Do óleo de soja com dendê Olha a cor do caramelo Isso que é legal Significa que incorporou bem No nosso bolinho Agora eu vou fazer O camarão Que é o recheio do nosso bolinho Então eu entro com azeite de oliva Um fiozinho Um belo fio de azeite Um outro fio de azeite de dendê Alho Um dente de alho picado E dou aquela refugada Venho Uma folhinha de louro Pra aromatizar Porque cozinha africana Sem dendê e sem louro Não existe, né? E agora Venho Com os nossos camarões Estão secos Estão totalmente Dessalgados E incorporo E incorporo Nessa mistura Dou uma boa refugada Como é um camarão seco Ele já foi salgado Hidratado Por quê? O sal Libera a água Do camarão Com isso Faz com que ele cozinha Então Esse camarão Praticamente já está cozido Então O que é legal Nesse processo Selar o camarão Olha só O camarão Vai mudar de cor Esse é o momento Esse é o momento Da gente vir Com o nosso tomate picado E vamos fazer o refugado Esse será o nosso recheio Do bolinho Olha a textura Olhem a cor Vamos ao próximo passo Finalizar o nosso bolinho Nesse meio tempo A Tainá foi lá E bateu o pesto Vai coentro Castanha do Pará Azeite de oliva Um dente de alho E uma pitada de sal Eu gosto Que fiquem os pedacinhos Da castanha Porque eu adoro O sujeito do pesto Então gente Vamos começar A montagem Dos nossos bolinhos Eu estou ansiosa Abrir o bolinho Ok? Cozidinho Olha só Por dentro Gente Que bacana E Vem Os nossos Camarões Todos rechados Com camarão E o momento O peixe do tipo E agora A gente vai Jogando peixinho Aqui em cima Dos nossos bolinhos Eu gosto Sempre de colocar Um camarãozinho Em cima De cada bolinho Toda vez Que eu cozinho Para os rechaz Eu peço Tudo aquilo Que eu estou De precisar Nesse momento De pandemia De muitas tristezas De muitas mortes Eu peço Muita paz Força E proteção Olá Voltando aqui Com o prato principal As receitas de origem africana Influência Do quilombo André Lopes Lá do Vale do Ribeira Então eu vou fazer Para vocês Um frango Com mamão verde Farofa de dendê E arroz de pupunha Eu vou começar Pela farofa de dendê Que é bem simples E rápida Tá bom? Então a gente vai começar Colocando o azeite Nessa frigideira Que já está pré-aquecida Um belo fio de azeite Um fiozinho De azeite de dendê Uma quantidade De alho Picado Alho coró Cebola E vamos refogar Essa mistura Deixa murchar A cebola Passa bem Na frigideira Para incorporar Todos os ingredientes O alho A cebola O alho coró Essa mistura De ervas De aromas É isso que vai trazer Sabor A nossa farinha de mandioca Começando a ficar dourado Vamos acrescentar A farinha De mandioca Agora a gente vai fazer A torra O que é importante Torrar Por igual Eu adoro Mexer assim Adoro E já que eu tenho Pezinho na África Vamos colocar um pouquinho Mais de dendê Eu sempre coloco Sal por último Porque o sal Ele libera água E eu não quero Que a minha farofa Fique molhada E a farofa Tem que ficar crocante Estão ouvindo o barulhinho Olha o barulho Como vai mudando Quando eu falo Que a cozinha É uma orquestra É total orquestra Para mim Desperta totalmente A minha memória afetiva A memória afetiva Da minha avó africana Cozinhando Para os netos Ouvindo um som Igual aqui No primeiro festival Sabor e som Agora Que a farofinha Já está bem crocante Eu vou Adicionar o sal Pronto Já está feita A minha farofinha De dendê A nossa farofinha De dendê Voltei E agora Voltei com arroz De palmito De pupunha Pupunha Não sei se vocês sabem Mas o pupunha Por exemplo Foi um ingrediente Super importante Para os quilombolas Principalmente na região Lá do Vale do Ribeira Olha eu contando história É porque eu adoro Contar história Cozinheira adora Contar história Então eles viviam Do cultivo do pupunha Às vezes entrava Na selva Na mata Na mata atlântica Lá no Vale do Ribeira Para pegar pupunha E vender nas estradas Em Mogibertioga Eu acho muito interessante isso Vamos voltar Ao nosso arroz De palmito de pupunha Então vamos aquecer A nossa panela Vem com azeite de oliva Alho Alho poró Porque eu amo Alho poró Cebola E agora A gente entra Com palmito Pupunha Aquele palmito Que eu falei Que os quilombolas Entravam na mata atlântica Para pegar Então Dou aquela refogadinha No palmito E incorporo O meu arroz Um arroz Agulhinha Um arroz De qualidade Entro com o arroz Entrando com o arroz Eu Sempre gosto De dar Aquela refogada No arroz E agora Vamos entrar com o sal Como é cozido Não tem problema Porque vai soltar A água mesmo Tá? Entrou com o sal Eu venho Com o leite de coco Para aromatizar E aí Refogou Deu aquela dourada Eu venho Com a água Até que brilha O meu arroz E vou deixar cozinhar Aqui mais ou menos Em forno Médio Para alto Por volta Mais ou menos De uns 20 minutos Tá bom? Enquanto isso Eu vou para o nosso frango Agora Eu vou fazer O frango Com mamão verde Então Para começar Eu coloco A banha De porco Na frigideira E aí A gente derrete A banha Nem precisa derreter tudo Nem precisa derreter tudo A gente vai derretendo Com alho poró Salsão Agora eu amasso Três tempos Três dentes de alho Na mão Na mão mesmo E coloco Inteiro Dou aquela Boa refogada Venho com um pouquinho De azeite Um pouquinho De azeite De dendê E agora Vou vir Com as ervas Frescas De preferência Porque eu gosto De ervas Frescas Tomilho Alecrim Orégano Louro E Continuo Dando Aquela Refogada Porque a banha Vai derretendo Vai se incorporando Nesses aromas Nesses sabores E tudo vai ficando Colorido Bonito E agora Eu venho Com a sobrecoxa Sobrecoxa Eu uso A desossada Primeiro eu coloco A pele Para baixo E agora Eu deixo Celuar Eu quero que segue Totalmente por igual Essa sobrecoxa Esse frango Com mamão verde Quando eu vi Lá no quilombo Eu achei que lembrou Muito aquele frango Com guiabo Mineiro E aí Mineiro Lembra o Sérgio Santos Inclusive Que tem o nosso show Daqui a pouco Às 19 horas Né? Inspiração de matriz africana Uma música linda Para acompanhar Com essa gastronomia Brasileira Com pé na África Dei uma seladinha Na barriga E viro novamente A pele do frango Para baixo E aí Sim Venho Com mamão verde Totalmente verde Aquele mamão Que a avó Pegava no pé Para fazer doce E entro Com o meu tomate Picado E venho Com sal E venho Com as sementes De pimenta Do reino E agora Feito isso Feito o nosso Refogado De todos os ingredientes Eu cubro Esse Cozido Com água E deixo cozinhar Aqui mais ou menos Vai por volta De 40 minutos Meia hora Então agora Eu vou finalizar O nosso prato Frango Com mamão verde Farofa de dendê E arroz de purpunha Vamos desmontar Aqui O arroz Vamos colocar A nossa farofinha De dendê E agora Vamos colocar O nosso frango Pois bem Esse É meu frango Frango com mamão verde Do primeiro Festival Sabor e som Agora Vamos para Sobremesa Eu preparei Para vocês Uma receita Totalmente autoral Um pudim Eu coloco A rapadura Esse é um pudim Diferente Uma receita clássica De pudim De leite Porém É feito com banana Marinka E a calda É rapadura Então Eu coloco a rapadura Aqui Na nossa panela Até ela dar uma leve Dissolvida Que Fica parecendo Um açúcar mascal Quando ela estiver Quando ela estiver Mais ou menos Molinha A gente acrescenta A Essa base Vai ser A base Do nosso pichet O pudim Por exemplo É uma sobremesa Que nos meus estudos Gastronórios Eu percebi Que ele está Um pouquinho Fora de moda E por estar Um pouquinho Fora de moda A gente Eu e amigos Comproteiros Resolvemos fazer Um pudim Em um formato Diferente Um formato Que agradasse Os mais jovens Que lembrasse Sem ser Aquele pudim Clássico Quando O açúcar Vai ficando Meio molhado Parecendo uma geleia Ó Olha o ponto Agora A gente Incorporar Enquanto isso A Tainá está lá Batendo O nosso pudim Que é uma receita Clássica Tá Então A gente bate A banana com leite E depois Incorpora O ovo Leite condensado Enquanto isso Eu estou aqui Fazendo essa calda Vamos esperar um pouquinho Olha a nossa calda O primeiro ponto Da calda Para fazer a base Do pudim Ela tem que ser um pouquinho Mais líquida Então É esse ponto aqui Um pouquinho mais líquida Percebe que ela cai Rapidamente Esse é o ponto Da base Então Eu venho Aqui No meu pudim Fazer a base Da calda Com rapadura Feito a base Eu pego Aquela mistura Que eu falei Para vocês Do pudim clássico Que a Tainá Bateu para a gente E coloco No meu potinho Deixo Um doidinho Para baixo E agora Esse pudim Vai em banho maria Para o forno Em média 20 minutinhos Então O restante Da calda Que sobrou Já está ficando Em ponto caramelo Olha como é diferente Ela não desce Mais fluida Ela desce Uma esbolatinha E aí A gente entra Com a nossa banana E vamos Caramelizar Essa banana Lembra do doce De banana Da vovó É isso A banana Vai soltando O líquido Nesse ponto De bala Da rapadura E a gente Vai dissolvendo A banana Observe que a banana Vai derretendo Isso que é legal Ela vai incorporando Na rapadura Vai soltando O líquido E vai fazendo Uma calda Mais cremosa Não uma calda Em ponto de bala Uma calda creme Um creme E isso A gente vai usar Para finalizar O nosso pudim E daqui a pouco A gente tem o show Vamos acompanhar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Tchau. Tchau.